Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Isabelle, essa daqui é a Maisinha Trans, agora ela tá dirigindo, não pode falar com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog na rua pra vocês. Vocês me pediram e tudo que vocês me pedem, eu vou trazer aqui pra vocês. E, gente, vai ser a primeira vez, depois de anos, eu ir no ponto de rua pra mim trabalhar. E eu não vou trabalhar, né, gente? É óbvio que vocês sabem que eu tenho namorado. Mas, enfim, a gente vai lá pra gente ficar lá um tempo na rua e ver se vai parar algum carro, entendeu? Se vai ter alguma entrevista, saber se eles vão querer levar, gente, pelo valor. Porque eu vou cobrar, assim, um valor super alto, né? Claro. A Maisa, eu não sei o quanto ela vai cobrar. Super alto também. Com certeza. Mas vai ser só um teste mesmo na rua, tá, gente? A gente não vai fazer nada com os clientes. E vou mostrar aqui tudo isso pra vocês. Mas a gente vai fazer esse teste hoje, vai ver se vai parar algum carro pra gente. Exatamente. Só pra gente ver, sentir na pele o que acontece com quem trabalha na rua. É verdade. A Maisa tá indo pela segunda vez, depois de muito tempo. Eu já trabalhei na rua, né, mas eu parei, como vocês sabem. Mas hoje a gente vai fazer esse teste, né, pra trazer pra vocês aqui, que eu sei que vocês querem muito. E o nosso lookinho, gente, eu só vou mostrar quando chegar lá na rua. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar o look da Maisa todo, porque tá muito audacioso, sério. Ah, não, gente. Tá audacioso sim, Maisa. Inclusive, meninas, esse ponto que a gente vai hoje, que é o único que a gente consegue descer, assim, sem ter nenhum problema com o carro, né, foi o ponto onde a bicha me atacou na rua, que eu já contei a história aí pra vocês no canal. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir, vou deixar nos cards pra vocês. E foi exatamente nesse ponto que a gente vai hoje, que essa bicha me atacou. Eu vou voltar depois de muito, muito tempo, gente. Nossa, tô até... E aproveitando aí mais o contexto, que eu quero falar sobre o trânsito, eu não sei, porque eu não acompanho futebol, mas parece que tá tendo jogo mineirão, porque aqui na minha frente deve ter no mínimo 60, 60 marizinhas na minha frente aqui, ó. Mostra aí, Isabel. Eu tô esperando a Maisa terminada e fazer o pipizinho dela, tá? Porque ela ficou muito estressada no trânsito antes de vir chegar aqui. Aí deu um nervosismo nela e deu vontade de fazer pipi. Ela tá bem ali, vou mostrar o... A mijadeira da Madre passou, lá vem ela, ó. Toda poderosa. Quando chegar lá na esquina mesmo, gente, porque a gente deixou o carro dela bem aqui, ó. Quando chegar lá na esquina mesmo. Aí eu vou mostrar o nosso lookinho pra vocês. Mas vocês já estão vendo aqui já uma parte, né? Vamos ficar aqui no ponto, tá? A gente determinou uma hora pra ficar aqui, pra ver se vai dar ché mesmo, vai aparecer cliente. A Maisa tá aqui do meu lado, ó. E aqui nessa parte onde a gente vai ficar, que essa rua é gigantesca, tá? Não tem nenhuma... Não tem nenhuma menina ainda. Porém, como a gente veio de carro, a gente passou lá pelo outro lado da rua e já tem um Boff e uma Mapoa. Trabalhando, que aqui, como eu disse a vocês, Boff, Trabalha, Mapoa. Já tem uma moto ali, uma entrevista. Aonde? Vamos ficar onde a gente ficava, é? Sim, meninas. E aqui foi exatamente onde aconteceu o babado com a bicha. Vou mostrar pra vocês agora. Foi nessa rua aqui, ó. Tá vendo aquela esquina de lá, ó? A bicha tava nessa esquina. A outra musa amiga dela tava bem aqui, ó, na frente dessa casa. E o carro do cliente ficou aqui, entre essas duas árvores. E eu vim de lá pra cá, que eu sempre fico aqui nessa árvore, né, Maisa? Exatamente. E depois de muito tempo eu vim aqui nessa rua pra vocês verem, ficaram e passaram aqui, ó. Já parou um carro ali, ó. Já tem um carro ali parado. O Boff da moto continua ali parado. E de quebra parou outra moto ali do outro lado, ó. Será que é algo deles aqui? Hoje eu tô ficando assustada. Se a Cafiuri aparecer aqui, né, a gente vai ter que ir embora, né? Porque a gente não vai pagar a rua, né, gente? Não vou pagar a rua. Essa é a única rua, assim, que não tem muito pra cobrar a rua, entendeu? Mas tem umas linhas, assim, muito bad dos Boff ficarem, assim, parados no carro. Ficam frustradas. E muitos deles querem que a gente vá até o carro, até a janela, é procurar saber se eles estão querendo... Só que eu mesma não vou, né? Eu espero eles pararem nos meus pés. E, meninas, trabalhar em rua não é ficar assim uma do lado da outra, não. A gente não pode fazer isso, não. A gente tá só conversando aqui com vocês agora, Maricona. Tô só passando e olhando, minha filha. Mas a Maisa vai se deixar cá e eu vou ficar numa esquina, porque só assim eles vão conseguir parar, né, minha filha? Vamos ver quem vai conseguir parar o carro primeiro, vamos ver. E um conselho pras meninas que me assistem aqui e gostam de trabalhar, assim, com esses babados de PG. Quando vocês forem procurar uma cidade pra irem viajar, é bom vocês sempre escolherem uma cidade, assim, que a casa da FIFA, onde vocês vão ficar, seja muito próximo da rua, assim, mas tão próximo pra vocês irem a pé. Eu sempre escolhi as cidades, assim, onde a casa da Cafetina era bem próximo da pista, pra eu poder ir a pé, bem tranquila, pra eu não ter que pagar também por transporte, né? É porque todos os dias você pagar e ir de volta por transporte, porque tem dias que a Maricona não quer levar pra casa não, viu? It's my girl, it's a beautiful girl. Gente, até agora nenhuma entrevista, eu não tô entendendo o que é isso. Ela vai fazer a minha também. Mas a trans no seu pontinho, maravilhosa. Olha muito uma porra no seu pontinho. Isso! Mulheres tem que ajeitar, não, tem que ajeitar esse decote, não, tem que ajeitar. O Boff também passou aqui, parou pra conversar com a gente e deu a informação pra gente que esse ponto, esse horário, não trabalha mais nenhuma menina. Já faz seis meses que ele tá trabalhando aqui e que ele não viu nenhuma menina trabalhando aqui ainda. A gente foi as primeiras... Aham. Aliás, ele disse esse horário, né? Então significa que eu acho que mais à noite as meninas devem vir ainda. Mas esse horário, mais de nada. Ih, gente, essa Maricona já deu várias voltas já. Você viu, já tá sacando as moças. No tempo que eu vinha trabalhar aqui nessa rua, gente, eu vinha de manhã, tipo nove horas, dez horas e era milhões, viu? De tarde, todo horário. Aqui de noite não rendia nada, porque era esquisito, né? Mas agora, pelo que o Boff me falou e pelo que eu entendi, parece que aqui só tá funcionando a noite agora. A capa do vídeo, vai. Onde é que a Maricona parou, meninas? Rodou, rodou, onde é que ela parou? Lá no meio de verde. Eu, hein? Eles querem que a gente vá lá, coragem. Ainda mais de salto, vai procurar outra, minha filha. E já tem um carro ali parado, meninas, ó, com a Maricona dentro. Eles são aqui assim, aliás, eles são assim aqui. Eles param o carro e querem que a gente vá patinetar, meu amor, até a janela dele. Mas olha, não, de salto não, não, vai procurar a outra mesmo. Menina, por isso que eu digo a vocês, as Maricona são terríveis mesmo, né? Porque a Maricona desceu do carro e tá ali, ó, em pé, ó. Bebendo sua boa cervejinha. Diga aí se ela não é babadeira, essa Maricona. Ai, minha filha, agora eu entendi. Aquela Maricona que tava ali embaixo, não tava querendo pedir comigo, não. Tem outro babado aqui nessa rua, viu? Por isso que essa rua aqui é uma rua, assim, cão sem dono, sabe? Lá embaixo, minha filha, tá vendo onde ele estacionou o carro dele? Por ali, esses carros que ficam ali estacionados, na grande maioria das vezes, assim, esse horário eles não costumam vir muito. Mas de noite, minha filha, de noite, ali enche. E tudo gay, Maricona. Senão que eu tinha, né, gente, pelo amor de Deus, tô falando assim, gay Maricona. Porque as bichas vêm tudo lá pra baixo, que é um ponto de prostituição, elas sabem. Mas elas ficam lá embaixo fazendo vício de graça, meninas. E quando ela tá de noite, a Lagoa da Pampulha é bem ali, já é a Lagoa da Pampulha. Desceu, minha filha, o morro fica bem escondido, escuro, cheio de árvore. Então elas ficam lá fazendo uma festa, minha filha. De noite, é tudo lá. Cada um em uma árvore. E a Maricona vai passando e fazendo rodízio por elas. Mas vocês estão entendendo? É por isso que, ai, gente, as bichas, tem bichas que não tem o Simancol. Não tem um senso, sério, fazer um negócio desse. Numa pista de rua onde as bichas trabalham, né? Mas já tá ali ainda, o carro nem... Vocês aqui tem que até agora já vai fazer uns 30 minutos que a gente tá aqui. Ainda não parou um carro pra gente. Minha primeira entrevista, depois de... Quanto tempo que a gente chegou aqui, Marisa? Deve ter uns 40 minutos, deixa eu ver a hora. Depois de 40 minutos, fiz a minha primeira entrevista. E foi com dois bof e eles queriam, sabe o quê? Eles queriam ficar só no c... comigo. Vocês sabem, né? Fazendo o quê, minha filha? Eu não queria nem, ó. Só queria isso. Eu ainda queria pagar pouco. Coragem. Já tem uma hora que nós estamos aqui, viu? Já faz o... Já faz o... Uma hora que nós estamos aqui, só ela fez duas entrevistas. Não, fiz só uma foi a... Uma só? Não, é porque foi dois bof, entendeu? Nós chegamos aqui às 14h03. Já são 17h06. Menina, o decote já desceu e o vestido... Mulher, abaixa isso, mano. É porque eu andei, gente. Eu andei. Abaixa isso, mano. Pra olhar o carro, entende? Não, mas o meu também tá aqui quase. Menina, o carro já voltou. A Maricona desceu, eu disse a vocês, né? Mostrei aí. Desceu ela, parou o carro. Lá vai ela, parou o carro de novo, ó. Ela tinha saído, sabe? Parou o carro de novo. E aqueles carros... O ó, gente, assim, carro ó, não. Assim, modelo antigo. E, gente, esses modelos antigos é o que mais solta os plaqueres, viu, minhas filhas? Não se iluda, assim, com essas naves, não. Porque essas naves só querem oferecer varejo pra vocês. Aqueles carros ali, meu amor, que tá o ouro, viu? Eu só não vou lá porque eu quero que ele venha nos meus pés. E, gente, eu só não vou lá também porque eu não tô me destruindo aqui de verdade, né? Porque senão eu tinha que ir lá, né? Claro. Começou a saltar as entrevistas e teve a segunda entrevista agora. Foi um bofe bonito, viu, minha filha? E ele queria só... Disse que era 50 no carro. Lógico que eu não ia, né, gente? Mas eu falei só pra ver aonde até que ele ia. E ele disse... Eu disse 50 no carro. Ele disse... Não, valeu. Olha só. Nossa senhora. Minha, essas maricunas é abusadas. Sério. Olha ali. Olha o da maricuna. Parou esse setor ali, ó. Ela quer que eu vá lá, vou olhar. Você... Tu não quer ir não lá, Maísa? Naquela maricuna que tá ali, ó. Sentado? Uhum, vai. Minha grana, eu posso ir do carro verde. O carro verde ainda tá... Menino, o carro verde ainda tá lá parado. Um Citroën. Um Citroën, viu, gente? É em 94 que eu entendi carro. Foi o primeiro Citroën que entrou aqui no Brasil. É importado. Menino, mas tá aí com um corpão, viu? Porra. Ai, gente, as graças. Tava querendo doce na minha boca. Adivinha o que é que ganhei? Ganhamos pirulito. Gente, nós somos hermosas, viu? O rapazinho ali, gente, que trabalha aqui, deu a gente, ó. Viu meu corpasso, mulher? Tá gostando, né, de aparecer? Menina, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se eu tivesse vindo trabalhar aqui nessa roda de verdade, acho que... Ela vai fazer dinheiro. Eu tinha feito um... Qual é bom? Porque já apareceu... Já tem outro carro ali parado. Ó, vou mostrar pra vocês. Já parou o outro branco ali, ó. Tá vendo aqui embaixo? E o bofe tá onde? Olha ali, ó. Me... Vocês tão vendo? Menina... Gente, eles são assim aqui. Já vários parou, assim, o carro. E eles descem e ficam... Ficam assim, apavorada. Olha, menina. A bicha desceu do carro. A bicha desceu do carro. A bicha acha que é lá no bofe. Eu tô passando. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, a bicha onde tá... Olha, lá está. Vocês tão vendo ela aqui, assim, ó. Olha, o bofe é a bicha, menina. O que foi quando... Olha, lá vai os dois. Olha lá, lá vai os dois. Tu tá vendo? Eu falei a vocês. Lá embaixo é um fojo das bichas a fazer de graça, minha filha. Eu sabia que não era maricona. Eu sabia que era uma bicha. Por isso que... Ela não parou nos meus fés. Então, minha filha, eu tô enganada. Aí era pena. Eu ia fazer uma cachorra. O bofe tava aqui nesse matinho. Ele saiu de lá. Viu que... Eu acho que... Eu não tô entendendo mais nada. Eu acho assim. Que o bofe queria o babado com as trans, sabe? Só que no que ele desceu, ele foi lá pro mato. E viu que a bicha que foi lá... A bicha do carro que eu achava que era uma maricona foi lá. Aí foi que ele saiu louco. Porque vocês viram quando a bicha saiu do carro. Ele pegou e saiu louco, minha filha. E ela tá lá agora. Tipo, ele foi pro carro dele, que era o branco, depois dela. E agora ela tá lá. Ó, o carro vai sair agora. Vamos descer lá. Vamos descer lá. Agora a gente vai passar do lado da... Acho que com a junta dá mais coragem. Acho que eu sozinha tenho muito medo. A gente não vai descer no carro da maricona. A gente vai descer pra ir... O que é que tá tendo lá na pampulha, entendeu? Porque eu acho que lá na pampulha tá cheio de fojo. O bofe acabou de estacionar esse carro aqui, ó. E tá descendo pra lá. Olha a carta. Caçando bofos, né, minha filha? Aqui é o ponto do vício. Aqui tem ponto de pista de trabalhar na rua. Ponto de vício. Gente, olha. Ele desceu, ó. Desceu aqui, ó. Pra lá. Vamos ver o que aqui tem pra lá. A gente vai caminhar. Vamos atravessar mais. Ai! Olha a mulher. Mulheres, meninas. Não tem ninguém, né? Olha o bofondectal caçando, ó. O que foi que aconteceu a vocês? Olha, o que foi que aconteceu a vocês, minhas filhas? Que aqui é um ponto de vício. Olha o bofondectal, ó. Desceu o carro e foi lá pra baixo. Minha filha, de noite. Aqui é assim, ó. Cada árvore dessa é um casal de bicha. E eles gostam de fazer um babado forte aqui, minha filha. Todas. Olha só como é aqui, meninas, embaixo. Cheio de árvore, minha filha. Isso aqui de noite é a escuridão completa. Um breu total. Ninguém vê nada. Então aqui, ó. Cada árvore é um bof, minha filha. É uma bicha missana. Eles ficam fazendo... Vocês sabem, né? Nem falar mais nada. Sentamos um pouco, minha filha. Porque só entrevista. Tem uma hora que a gente tá em pé, viu? Só entrevista, não foi? Eu fiz uma perguntinha pra Maricona do Citroën. Vamos fazer um pê de nós três? Ele nem responde. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte. A rua aqui, pra uma ou duas trabalhar, dependendo do dia, vai dar uma grana boa. Vai dar uma grana boa. Porque a rua que é mais babadeira é do lado de lá e lá tem o cabelo. Meninas, olha só essa palhaçada que eu boto aqui na rua. A rua é das... Não quer isso, hein? É das palhaçadas? Esse era o ponto onde a bicha tava. A amiga da outra bicha que me atacou. E a bicha que me atacou tava aqui, bem aqui nessa esquina, meninas. E pra lá, como vocês podem ver, tem mais pontos descendo lá. Onde que tá o bof e a mapoca, gente viu, não foi? Exatamente. Mas a doida é pra bater uma portinha pra fazer o da gasosa. A gasolina é o lanche. E o lanche, né mamãe? Ela tá anoitecendo, olha só. Nada, minha filha. Só duas entrevistas eu fiz até agora, mas eu não fiz nenhuma. Nenhuma. E a Maricona tá ali sentada. Olha, só assoviando. Ele tá assoviando pra quem, hein? Será? Sei lá. Mas ela tá tão empoderada hoje, tirando só a selfie. Querem nem ir embora, que eu tô sentindo frio, gente. Mas nós vamos fazer mais blog de rua, viu? Vamos sim, né? Nós vamos fazer porque hoje é um dia que a rua aqui tá tendo uma festa. Deixa eu explicar pra ir pro blog. Gente, é o seguinte. A rua tem uma casa que o pessoal aluga pra festa. Então, às vezes, atrapalha o trabalho, porque o pessoal vai estacionando os carros aqui. E aí a gente não consegue fazer as entrevistas ou se vai rolar pro programa ou não. Entende? PG, o favor. Não, mas comigo não pode rolar com você. Comigo não pode rolar, né? Tá aí, gente, o look da Isabelle. Um vestido preto. Bem chamativo. Uma bolsinha. Uma bolsinha preta. Um salto bege. Um salto baixo, né? Porque... Salto médio. Ou a gente tem que patinar. Mas é um belo foco, né? É um morenão, né, Ju? Maísa com seu lookinho bem prostibo. Salto de sempre. Anabelle. Corpão, viu? Tá, Maísa? Olha, menina. Pequenininha, viu? Tô vendo que é pequenininha, viu? Pequenininha. Ai, gente, muitas graças. Ajeita esse decote, mulher. Ajeita esse decote. Vou ajeitar agora. Isso. É um vestido, talvez eu vou ter que aproveitá-lo, né? Tô só olhando pra tu, né? Ai, meninas, anoiteceu. A gente tá indo embora, né? Por quê? Mas vamos fazer mais blog, que eu gostei da ideia. Gostei da ideia de fazer blog na rua, né? Só pra fazer os testes. Mas, meninas, as entrevistas que eu fiz foi o que eu falei pra vocês, aquelas duas. Depois não teve mais entrevista. Muita maricona passou olhando pra gente, né? Mas também não parou, não parou. E teve aqueles rolais que eu mostrei pra vocês, né? As bichas fazendo visto lá embaixo. E eu já vou finalizando esse vídeo por aqui, tá, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog caótico na pista. Meninas, já mete o dedo no like pra ajudar as bonecas, tá? Lembrando que esse vídeo, eu vou deixar o link do canal da Maísa aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou escrita e caiu de paraquedas aqui no meu canal. Um beijo, gente! Até o próximo vídeo!